Fala galera, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo E galera, estou de volta aqui no GTA V no online Para fazer uma corrida que, galera, é uma corrida muito foda É uma estrutura, é um allride na verdade, é uma estrutura bem diferenciada É um allride com pneus embaixo É muito hard, estava recomendando o T20 Mas eu sei que para o allride o T20 não vale a pena pegar ele Então eu estou com meu osirão brabo aqui São 17 checkpoints Uma é ponto a ponto fantasma E vamos lá Mais três pessoas aí jogando comigo Vamos lá, cuidem de um allride Eu acho que ele tem uma em forma de roda, assim É um círculo Vamos lá, estava na descrição, recomendo o T20 Hard, 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 estava escrito assim Vamos ver se é tão hard assim, eu acho que é Vamos lá, loop aqui bolado, ó Opa, caralho, mano Quase que eu embiquei ali Caralho, o osirza meio devagar, né Vamos lá, estou ajeitando um pouquinho a ponta aqui Eita porra, ah, não vou chegar Caralho, cara, não chega Aê Muito bom, vamos lá Subidão aqui Allride, está ali na frente Parece ser bem foda Vamos lá Eita porra Caralho, mano Essa entradinha aqui é zoada Foi, vamos lá Caralho, moleque É bem fininho E ainda tem o pneu embaixo Que vai atrapalhar um monte, cara Vai atrapalhar o quê? De terceira, cara Terceira tentativa Eu já consegui Caralho, moleque Que foda, mano Olha o toquinho que eu fui dando, mano Foi muito pouco toque Caralho, galera 2 minutos e 30 segundos Muito foda, galera Deixa o like se você gostou dessa corrida Se inscreve no canal Divulga esse vídeo para os seus amigos E até a próxima Valeu